Rio Bonito recebeu uma edição especial do projeto A Baliza é Tua. Projeto esse, idealizado por Elton Arruda, ex-goleiro da Seleção Brasileira, Futebol Clube do Porto e Vasco da Gama. O projeto ABT, realizado em Portugal desde 2011, aconteceu pela primeira vez no Brasil. Em Rio Bonito, o local escolhido foi o Motorista Futebol Clube, com a ideia de realizar uma troca de experiências entre uma referência do esporte e jovens que estão buscando seu espaço na modalidade. Primeira vez que a gente aceita o convite de poder sair, querendo ou não, da nossa zona de conforto, e poder passar essa informação em outro local. Eu aceitei lá, em Portugal, e falei, só precisa do mínimo, das condições, para a gente poder executar e não perder aquilo que nós conseguimos conquistar. Conseguimos criar. Parte esportiva, parte de evento, de tirar essa galera da zona de conforto, mesmo que você falou, trazer para dentro do campo, largar um pouquinho o celular, né? Então a gente está, essa pegada nossa é desse jeito. Conta-se que a gente consiga levar um desses para tirar do amadorismo e virar um profissional. Com certeza. Obrigado aí, excelente. Obrigado. 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 Obrigado.